Falar sobre essa música é muito difícil para mim. Ela fala de uma luta interna que existe há muitos anos. A luta entre o que a sociedade espera de mim, a sociedade na figura de tantas, tantas, tantas pessoas, e quem eu realmente sou, e como eu realmente vejo o mundo. E como que me sufoca não poder ser eu mesma, me sufoca a necessidade de convenções. E por mais que a minha mente geminiana entenda algumas necessidades de convenção... Mentira, galera, eu não entendo mesmo, cara. Tipo assim, eu não entendo por que precisa de convenção para fazer as paradas, sabe? Eu não entendo por que as pessoas não podem simplesmente existir no mundo. E por que tem que existir comparação e tantas regras que servem só para aprisionar as pessoas? Isso realmente me sufoca. É uma luta interna para mim. Eu entender o que eu posso mostrar, o que vai ser julgado, o que não me importa se for julgado, o que se for julgado vai me machucar profundamente. Então, botar essa música no mundo é basicamente um chamado mesmo, né? Um convite para que todo mundo que se sente como eu no mundo se expresse, sabe? De verdade, que sinta. Eu costumo dizer que meu verbo de ação na vida é sentir. Eu sinto as coisas, portanto, eu ajo. Se eu não sinto verdade nas coisas, eu não faço as coisas. Essa música é um convite para que as pessoas sejam de verdade, para que as pessoas brilhem. Porque quando as pessoas existem de verdade, elas brilham no seu maior potencial também. Não quero só fingir, cara. Não quero só fingir. Eu não quero só fingir. Eu não quero só fingir. E meu canto é para resistir. E assim, não desdenha da minha dor. E lógico que eu não preciso de um salvador, porque eu sou meu próprio Deus, né? Eu não quero só fingir.